Invocando a proteção de Deus, eu declaro aberta a presente sessão especial em homenagem à Federação Estadual de Taekwondo, seus atletas, treinadores, árbitros, apoiadores e patrocinadores. Desejo a todos uma boa noite, sejam todos bem-vindos ao Parlamento Catarinense, à Casa de Leis do Estado de Santa Catarina, para essa sessão especial que foi solicitada por minha mesa diretora desta Casa e que, com muita honradez, recebi a solicitação junto ao meu gabinete, fizemos, organizamos da melhor maneira possível e espero que este momento seja um momento ímpar na vida de vocês e que essas imagens, as palavras que advirão dessa sessão, fique gravado na memória de cada um de vocês, por o resto das suas vidas e continue fazendo da Federação essa entidade de verdadeira representação no esporte catarinense. Eu, inicialmente, eu gostaria de convidar algumas autoridades presentes para que, juntamente comigo, fizesse parte da mesa diretiva desta sessão especial. Queria convidar o presidente do Tribunal de Justiça Esportiva, Antidoping, do Ministério do Esporte em Brasília, doutor Luciano Ostins. É esse? Gostaria de convidar também Adelino da Silva Filho, da direção de equipe técnica neste ato, representando o presidente da Confederação Brasileira de Taekwondo, Alberto Maciel Cavalcanti Júnior. Vocês podem aplaudir, pessoal. Gostaria também de convidar para compor a mesa o presidente da Federação Catarinense da Taekwondo, Alain Fábio Siqueira. Gostaria de convidar de forma muito especial o companheiro aqui de parlamento durante algum tempo, o segundo vice-presidente do Conselho Regional de Educação Física de Santa Catarina, meu querido, amigo, Jean Carlos Lopré. Consegui esse sobrenome. Depois de muita tentativa aqui, de muitas sessões aqui, eu consegui falar esse sobrenome aí, acho que certo, não é? Gostaria também de convidar o senhor presidente da Associação das Federações Esportivas do Estado de Santa Catarina, Frederico Herondino Leite Neto. E, por fim, como nós não poderíamos deixar, fazer a composição desta mesa com as pessoas que iniciam o trabalho. Muitos estão no trabalho, outros iniciaram o trabalho, por isso que se chegou a este ponto. Então, eu gostaria de convidar aqui o mestre pioneiro Francisco Bezerra dos Santos Neto para compor a mesa. E, por fim, também eu gostaria de convidar o presidente do Conselho Estadual de Esportes, Alexandre Beck Monguilhotti. Excelentíssimas autoridades, senhoras e senhores. A presente sessão especial foi convocada por solicitação da mesa e aprovada por unanimidade pelos demais parlamentares desta casa, em homenagem à Federação Estadual de Taekwondo, seus atletas, treinadores, árbitros, apoiadores e patrocinadores. Neste momento, convidaria a todos para que, em posição de respeito, nós ouvíssemos a execução do hino nacional brasileiro. Obrigado. O Filho do Ipiranga, as margens plásticas, de um povo heróico, um grado, um rei tumbante, de um sol da liberdade em raios lógicas, brilhou no céu da pátria nesse instante. Se o Senhor, nessa igualdade, conseguimos conquistar com o braço forte, entre o Senhor, com a liberdade, desafia o nosso peito a própria morte. A pátria amada, na praça, salve, salve, Brasil, um sonho intenso, raio vívido, de amor e de esperança a terra desce, sim, teu formoso céu, risonho e límido, a imagem do cruzeiro respondece. Gigante, pelo amor da natureza, espelos, forte, pálido, colosso, e deu futuro, espelos, a grandeza, verdade, entre outras milhas, do Brasil, a pátria amada, os filhos deste salvez mais gentil, pátria amada, Brasil. Deitado eternamente em mês esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo, Fulguras, oh Brasil, florão da América, iluminado o sol do novo mundo, do que a terra, mais a vida, os teus sonhos lindos cantos têm mais flores, nossos gostos têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amor, A pátria amada, a terra, salve e salve, Brasil de amor eterno, seja símbolo, como a barulha sentas estrelado, e diga ao verde louro desta flora, Cosa, oh Brasil, o Brasil, a terra, salve e salve, Brasil de amor eterno, as séries da justiça, cada morte, verás que o frio teu não poja mudar, nem tem ninguém te adora a própria morte, para morar, entre outras milhas, do Brasil, a pátria amada, os filhos deste salvez mais gentil, pátria amada, Brasil. Gostaria ainda de registrar a presença do vice-presidente da Federação Catarinense de Taekwondo, Adílio Alves. Do senhor técnico da Seleção Catarinense de Taekwondo, Lenui Oliveira. Do diretor técnico da Federação Catarinense de Taekwondo, Erickson Melchiori Busato de Souza. O presidente da empresa Desdã, fornecedora de material esportivo, Félix Eduardo Osório Sokolowski. E o presidente fundador da Associação de Amigos da Saúde Nacional. Gasparino Martinho Rodrigues. Senhoras e senhores, atletas, técnicos, colaboradores, patrocinadores, amigos do esporte. Sabe-se hoje que praticar uma atividade física para a manutenção da saúde é de extrema importância. O sedentarismo é um fator de risco que predispõe o organismo a diversas doenças. O taekwondo é das artes marciais mais apreciadas como atividade física. E também um dos poucos esportos de luta a ser modalidade olímpica. Juntando a isto o fato de ser um desporto nacional e a arte marcial mais praticada no mundo. Esta cada parlamentar homenageia semanalmente grandes personalidades da área da cultura, da educação, da saúde, os diversos segmentos da sociedade. Mas temos de ter também a preocupação de homenagear entidades esportivas, a exemplo da Federação Catarinense de Taekwondo, que na data de hoje completa 20 anos de uma trajetória valorosa, de grande relevância e singularidade, contribuindo diretamente para a regulamentação, organização, divulgação e, sobretudo, para o engrandecimento do esporte em solo catarinense. Vejo hoje presente nesta casa cidadãos e cidadãs, cujo propósito maior é servir ao esporte e à entidade. Por isso, fico muito honrado afirmando que a Federação Catarinense de Taekwondo, hoje presidida pelo senhor Alain Fábio Siqueira, só traz alegrias para o nosso Estado, pois é uma instituição que tem uma grande história. Tem na sua biografia a formação de talentos esportistas, exemplos para nós catarinenses, de dedicação, esforço e comprometimento. Que a atual gestão continua elevando o nome da modalidade e oportunizando o crescimento profissional a todos os filiados, pois foram vários os atletas vitoriosos ao longo dos anos, além do trabalho social que desenvolve, proporcionando esperança à criança, à juventude e às suas famílias. Muito obrigado pela atenção e parabéns a toda a família da Federação, com certeza uma justa homenagem nesta noite. Gostaria ainda de registrar a presença do diretor de esporte da Fundação Catarinense de Esporte, o Dárcio de Saules, presente nesta sessão. Tudo bem, querido? Seja bem-vindo. Estava sentindo falta da FESPORTE. Convido para fazer uso da palavra... Opa, não. Neste momento, convido o mestre de cerimônia para proceder à nominata dos homenageados desta noite. E aí E aí E aí E aí Neste momento, o Poder Legislativo catarinense, em sessão especial, presta homenagem à Federação Estadual de Taekwondo, seus atletas, treinadores, árbitros, apoiadores e patrocinadores. Convidamos o senhor deputado Mário Marcondes para fazer a entrega das homenagens. A Federação Catarinense de Taekwondo contribui diretamente para a regulamentação, organização, divulgação e crescimento do esporte em todas as regiões catarinenses, elevando o nome da modalidade e oportunizando o crescimento profissional a todos os filiados. Por essa razão, convidamos para receber a homenagem o senhor presidente da Federação Catarinense de Taekwondo, Alain Fábio Siqueira. Dando continuidade à solenidade, o Parlamento Catarinense presta homenagem às personalidades que contribuíram para o fortalecimento e crescimento da Federação, buscando sempre agregar ações para o bem da coletividade. Convidamos para receber a homenagem o senhor presidente da Confederação Brasileira de Taekwondo, Alberto Maciel Calvalcante Jr., neste ato representado pelo senhor Adelino da Silva Filho. Convidamos para receber a homenagem o senhor presidente da Federação Catarinense de Taekwondo, Alain Fábio Siqueira. Convidamos para receber a homenagem o senhor vice-presidente da Federação Catarinense de Taekwondo, Adílio Alves. Convidamos para receber a homenagem o senhor presidente da Federação Catarinense de Taekwondo, no período de 2005 a 2016, Adelino da Silva Filho. Convidamos para receber a homenagem o mestre pioneiro senhor Francisco Bezerra dos Santos Neto. Aplausos. 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 Convidamos para receber a homenagem o diretor técnico da Federação Catarinense de Taekwondo, senhor Erickson Melchiori Busato de Souza. Convidamos para receber a homenagem o técnico da Seleção Catarinense de Taekwondo, senhor Lenoir Oliveira. Convidamos para receber a homenagem o senhor presidente da empresa Desdã, fornecedora de material esportivo, Félix Eduardo Osório Sorokovski. Neste momento, o parlamento catarinense fará entrega de certificados aos atletas da Federação Catarinense de Taekwondo, que conquistaram vaga na seleção brasileira e participaram da competição internacional oficial, motivo de orgulho para o Estado de Santa Catarina. Convidamos para receber os certificados o atleta Gabriel Tomás Ubner Alves. A atleta Alessandra Trevisan. Convidamos para receber os certificados o atleta Vitor Cândido Porto. O atleta Eduardo Luiz Barretta. Dando continuidade à solenidade, faremos a entrega de certificados a personalidades e entidades que contribuem para o crescimento e fortalecimento do esporte em nosso Estado. Convidamos para receber os certificados o senhor presidente do Conselho Estadual de Esporte, Alexandre Beck Monguilhote. O senhor presidente do Tribunal de Justiça Desportiva Antidopagem, Ministério do Esporte, em Brasília, e advogado da Federação Catarinense de Taekwondo, doutor Luciane Ostins. O senhor presidente da Associação das Federações Desportivas do Estado de Santa Catarina, Frederico Erundino Leite Neto. Convidamos para receber os certificados o senhor diretor de esportes da Fundação Catarinense de Esporte, Dásio de Saules. O gerente da Federação Catarinense de Taekwondo, no período de 2007 a 2017, senhor Gustavo Rodolfo da Silva. A senhora Lisiane Kerstin, neste ato representando seu cônjuge, o senhor presidente da Federação Catarinense de Taekwondo, no período de 2001 a 2005, Ari Dias, em Memoriam. Agradecemos ao senhor deputado pela entrega das homenagens. Neste momento, convidamos o presidente da Federação Catarinense de Taekwondo, senhor Alan Fábio Siqueira, para fazer a entrega de troféu para o senhor mestre Jean Cristiano dos Santos. Senhor Jean Cristiano dos Santos é sócio fundador da Federação Catarinense de Tenkonô. Convidamos o senhor vice-presidente do Conselho Regional de Educação Física, Jean Lloyd Pré. Agradecemos ao senhor Alan Fábio Siqueira. Esta sessão está sendo transmitida ao vivo pela TVAO. Durante a semana será reprisada. Acompanhe a programação. Muito obrigado. Parabenizando, então, todos os homenageados, aqui os familiares aqui presentes, também cumprimentando todas as pessoas, as entidades aqui homenageadas. Isso pode parecer muito singelo a homenagem, mas tenho a certeza que é o reconhecimento de toda a sociedade catarinense pelo trabalho que tem sido feito pela Federação e seus integrantes. Gostaria, neste momento, de convidar para fazer uso da palavra, em nome dos homenageados, o senhor Adelino da Silva Filho. Bom, boa noite a todos. Gostaria de cumprimentar o ilustríssimo senhor deputado Mário Marcondes, e, por meio deles, cumprimentar os demais membros da mesa, já devidamente nominados. Gostaria de cumprimentar o mestre Francisco Bezerra, conhecido por todos nós, por mestre Chiquinho, carinhosamente, e, por intermédio deles, cumprimentar os demais homenageados. Gostaria de cumprimentar todos os convidados que prestigiam esta cerimônia, senhoras e senhores. Desde a fundação da Federação de Taekwondo, há 20 anos, ela vem construindo a muitas mãos o Taekwondo catarinense em todo o seu território, avançando a passos largos em todas as áreas do desporto, desde a iniciação esportiva até o alto rendimento, passando pelos grandes eventos e servindo aos atletas da nossa seleção brasileira. Me lembro da Assembleia de Fundação no Hotel Bahia Norte, aqui na capital, com poucas pessoas, mas muitos sonhos há 20 anos atrás. Entidade esta que tive a honra e a responsabilidade de presidir, me dedicando muito, juntamente com os demais colaboradores, e eu olhar para trás, constatar que as conquistas foram muitas, as quais podemos destacar. Uma sede em Florianópolis, com uma subsede em Jaraguá do Sul, o desenvolvimento de ferramentas administrativas modernas, uma estrutura completa para eventos, a execução de um calendário de eventos extensos que atende todas as regiões do Estado, a inclusão da modalidade nos jogos e joguinhos abertos de Santa Catarina, sediamos, nesse período, quatro grandes eventos nacionais oficiais da Confederação Brasileira de Taekwondo, classificamos vários atletas para a Seleção Brasileira Nacional, que representaram o nosso país em inúmeros eventos internacionais, somos destaque e estamos entre as grandes potências nacionais do Taekwondo, sempre figurando entre as três principais seleções estaduais em todas as competições nacionais que temos participado nos últimos seis anos. temos técnicos, professores e mestres, com muito potencial no Taekwondo Nacional, certificados através de um crescimento anual, técnico de alta qualidade, muito concorrido. fazer parte dessa história é motivo de orgulho para mim e para os homenageados de hoje, não tenho dúvida nenhuma. Todos nós somos sabedores da dificuldade de desenvolver o esporte em nosso país, mas a perseverança e o desejo de desenvolver e de devolver ao esporte o que ele nos proporcionou é muito maior. O reconhecimento do poder público vem motivar e impulsionar nossas ações e fortalecer a entidade e seu trabalho. Com certeza, com a certeza de que jogamos um bom jogo, seguimos firmes, cada um em sua função, mas todos tentando atingir o mesmo alvo. Por fim, agradeço a Deus, minha esposa Nádia, minhas filhas Mariana e Júlia, meus alunos, nossos atletas, a nossa equipe, a diretoria, os amigos, a todos os apoiadores, para que chegássemos todos juntos nesse momento. Muito obrigado a todos e uma boa noite. Aplausos Muito obrigado, Adelino, pelas suas palavras curtas, pontuais, mas sinceras. É isso aí, meu amigo. Quando a gente fala do coração, é fácil falar. Gostaria agora de convidar, para fazer uso da palavra, em nome da instituição homenageada, o senhor presidente da Federação Catarinense de Taekwondo, Alain Fábio Siqueira. Boa noite, saúdo a todos os companheiros aqui presentes, mestres, atletas, ao deputado Mário Marcondes, por nos oportunizar essa bonita sessão aqui, e que o nosso colega, meu antecessor, mestre Adelino, até se comoveu aí, porque é claro que a emoção de ver a federação, no fator que ela foi trilhada, com todas as dificuldades que o esporte enfrenta a nível nacional, ela é muito grande. É claro que essa federação, ela não foi constituída por um presidente ou um vice, ela foi constituída pelos mestres, pelos atletas, pelo poder público também, pelos apoiadores, como é o caso da Deisdã, que vem fazendo um trabalho fantástico dentro da federação. Eu cumprimento a todos vocês. Agradeço de coração ao deputado Mário Marcondes pela oportunidade. Hoje, graças a Deus, a Federação Catarinense é uma das maiores do Brasil, a nível organizacional e de atletas, tanto é que, nos dois campeonatos nacionais que tivemos este ano, o primeiro e o Londrina, nós ficamos como a segunda melhor equipe da União, e o segundo evento, que foi agora, esse mês, no Rio de Janeiro, também nós ficamos como a segunda melhor equipe, que é o Campeonato Brasileiro Adulto, atrás somente de São Paulo. Isso é uma satisfação para nós. Eu saúdo de coração a todos os professores e mestres, principalmente aqueles que trabalham com projetos sociais. Eu estava falando com um amigo antes ali, que só em Joinville, ele sozinho atende mais de 140 crianças carentes. Isso é uma satisfação. Hoje, deputado, a Federação Catarinense tem aproximadamente 10 mil filiados distribuídos em todo o Estado. E o dia a dia do Taekwondo, o dia a dia de técnico, de atleta, sempre é muito difícil, é muito sofrido, é desgastante, mas, ao final do dia, quando a gente desamarra a nossa faixa, a gente vê o quanto que é gratificante ter atendido tanta gente, ter conversado com todos, e ter abraçado. E, olha, eu digo para vocês, eu amo o meu trabalho, e é uma satisfação estar aqui hoje com vocês. Está certo? Meu muito obrigado. Deus abençoe a todos. Aplausos. 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 Dizem que cada um faz o seu melhor na sua profissão. Eu e o pessoal do Taekwondo é de falar pouco, mas luta bem. Isso é o que interessa, que a gente faça isso. Nós costumamos aqui na Assembleia, sempre fazer, pelo menos eu, quando presido as sessões, eu faço a aula muito rápida, muito tranquila, muito pontual, para que não canse e que a gente consiga passar a mensagem para a sociedade, para os presentes, conseguir homenagear as pessoas que foram escolhidas. Tenho certeza que se fosse para homenagear todos que participaram desses 20 anos da federação, certamente que nós iríamos fazer algumas pilhas aqui de certificados e placas. Mas sinto, tenho certeza que a federação, os atletas, os patrocinadores, os técnicos, se sentiram hoje aqui homenageados de uma forma ou de outra, por intermédio de alguém ou por si próprio. Então, esta presidência agradece a presença de cada um dos senhores, das senhoras, que nos honraram com a presença de vocês, atletas, homenageados, o pessoal aqui da mesa que acompanhou os trabalhos e me ajudou a conduzir essa sessão, a todos vocês que vieram prestigiar, acompanhar os seus parentes, amigos, companheiros, ou mesmo sendo só associados da federação, agradecer a presença na noite de hoje e convidar a todos para um coquetel aqui no hall de entrada da Assembleia Legislativa. Convoco sessão ordinária para amanhã, no horário regimental, após ouvirmos a execução do hino de Santa Catarina, estará encerrada a presente sessão. Sessão ordinária para amanhã, que nos reuniram na mesma hora, que nos reuniram no hall de懂, de estrelas e flores, num canto sublime de glória e exeridos. As festas que os livres, frementes de ardores, se relebram nas terras, Legenda Adriana Zanotto Quebram-se, perguem as cadeias, rogem mal, gelas o chão O porais epopeias, fuja a luz da redenção Legenda Adriana Zanotto